Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Sur, eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse delicioso creme 4 leites para rechear trufas, bombons, cones, barras ou bolos de pote. Olha que delícia, super fácil de fazer. Na panela nós vamos acrescentar uma caixinha de leite de coco de 200 ml, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e duas colheres de sopa bem cheias de leite em pó, que vai dar aí mais ou menos 50 gramas, né? Porque o leite em pó é bem levinho. Mistura bem misturadinho antes de ligar o fogo, sempre falo para vocês, né? Mistura bem primeiro e depois liga no fogo e daí continua mexendo o tempo todo. Faço no fogo alto. O fogo alto é melhor, porque daí no fogo alto, além de ficar pronto rapidinho, ele não fica puxa-puxa, mas você pode fazer no fogo baixinho também, tá? Só cuidar para não cozinhar tempo demais. Vai mexendo o tempo todo, não pode parar de mexer. Começou a borbulhar, a gente já desliga o fogo. Como vai uma caixinha inteira de leite de coco, ele fica então bem cremosinho. Se você quiser fazer para rechear bolo confeitado, coloca só a metade do leite de coco que cozinha um pouco mais de tempo, tá? Deixei esfriar fora da geladeira e olha que delícia que ficou, gente! Fica perfeito para rechear nossas trufas, bombons, barras recheadas e também os bolos de pote. Falando nisso, aqui embaixo na descrição, vou deixar para vocês o link do nosso e-book com as melhores receitas de bolos de pote para você vender muito aí. Então, clica no link e corre lá conferir. Beijos! Fiquem com Deus! Tchau!